Olá pessoal, bem-vindos ao retorno das nossas videoaulas. Estamos aqui com a bailarina Jamile. Hoje nós vamos fazer apenas um aquecimento, alongamento, pra gente ir voltando aos pouquinhos, sem lesões e sem pressão, tá bom? Vamos iniciar no centro mesmo, segunda posição. Cabeça, sete, oito. E embaixo, um, sobe, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para embaixo, segura lá na nuca e puxa a cabeça pra baixo. Isso, soltou a cabeça em cima e tentando o queixo. Então, retorno, cabeça ao lado, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto, segura. Seis, sete, oito. Pro outro lado. E volta, e volta. E volta, sete, oito. E volta, olha só. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E meia cabeça. Um, dois, e volta. Três, quatro, e volta, cinco, seis, e volta, sete, oito. Agora, só atrás. Um, dois, e volta. Três, quatro, e volta. Cinco, seis, e volta, sete, oito. Três, sobe os braços, entrelaça os dedos e alonga os dois lá em cima. Ombro lá na orelha, alonga o máximo possível. Agora, põe o braço mais pra trás, se você conseguir alonga lá atrás. Aí, pera extensão. E retornou, pela frente o braço, coloca a mão lá no chão, alonga lá na frente. Olha lá. Agora, vai relaxando. Vai trabalhando o posterior da perna, deixa a musculatura ir relaxando, que aos pouquinhos as costas vão descer. Apoia a mão no chão, fazer meia ponta, sete, oito, e um, desce, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sobe e fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E caminha lá na frente com as mãos, afunda a lombar lá pra dentro. Coloca lá os ossinhos do quadril no chão e põe no chão. Sobe as costas o máximo possível. Pode apoiar os dedos no chão também. E retornou, sentando no calcanhar. Faz uma bolinha. Alonga lá embaixo, bem gostosinho. Isso. Subiu as costas. Pode sentar no chão. As duas pernas lá na frente. Trabalhar flex e ponta. Alternando os pés. Sete, oito, três, um, troca, dois, articula. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E os dois em fleques. Agora tenta elevar o calcanhar do chão. Tenta elevar o calcanhar. Alonga os dois braços lá em cima. Respira bem fundo, esticando o tronco todo. E alonga puxando a ponta dos dedos. Aí, agora tenta tirar mais ainda o pé do chão. Aê, força. Desenrola as costas. Flexiona os dois joelhos. Abraça as duas pernas. Agora traz o pé mais próximo possível do bumbum. Com as costas retas. Agora abaixa a cabeça. E tenta encostar a testa lá no joelho. Sente lá a coluna de vocês alongando. Alongando. Isso. Sobe as costas. Separa as duas pernas em segunda posição. Pés dedicados. Braços em segunda. Sete. Oito. Coluna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E cintura em cima da perna. Torque bem o tronco. Pra cima já. Isso. A intenção é olhar lá pro pé. Tem que torcer o máximo possível. E agora desvira o tronco pra baixo. E puxa com as duas mãos e a perna pela frente. E... Agora sem subir o tronco, passa lá pelo meio no chão. E vou pra outra perna, cintura. Torce o tronco lá pra cima. Aê. Fica lá. E virou pra frente da perna. Ficou. Passou lá no meio e fica lá na frente. Estica os dois braços lá na frente. Coloca na frente. Isso. Fica lá. Agora tem que tirar o braço do chão. Sem subir as costas. Faz uma simples posição. Tem que descostar o peito lá no chão. E manter o braço pra fora do chão. Por. E... Vai subir o tronco. Sem. Por a mão no chão. Muito bem. Fechou a sexta posição. A louca lá na frente. Puxando as duas. Com os pés esticados agora. Subiu. Saindo devagar. Torno e braço. E... Vai subir. Vai subir.